Vamos conversar com o Ferraz, o popular gaúcho, muito conhecido na região e olha as dificuldades que ele se encontra nesse momento Abandonaram os cães em frente à sua casa e por ironia do destino, deixaram até as casinhas para que esses cãezinhos, são cães novos, filhotes mas e agora, como é que faz? Cães de rua o canil tem que tomar atenção e retirar esses cães aqui Ô gaúcho, então você hoje amanheceu e foi sorteado Pois é rapaz, é umas coisas que não dá para entender não sei o que as pessoas têm na cabeça você quer ter animal, você pode ter, não tem problema nenhum mas se você não tem condições de ter, compra um cachorrinho de pelúcia é, não é? Cachorrinho de pelúcia, não dá gasto aí as pessoas chegam, abandonam na frente, sem contar que é crime abandonamento está tipificado como crime e aí deixaram, eu já falei com a ONG, agora tem um animal doente que está aqui são três cachorrinhos e aí deixaram bem na porta ali, daí eu tirei para não ser atropelado né e deixaram até a casinha deixaram a casinha, deixaram o alimento, aí eu botei água, só que eu já tenho animal então eu não posso ficar com mais animal, porque o animal tem um custo né Moxa vida, mas tantas residências, vai deixar logo na sua? é, eu acho que, não sei lá né talvez eles ficaram olhando e falaram, esse cara vai cuidar bem esse cara vai cuidar bem, só que assim, eu já tenho né então eu peço ao pessoal que tem cachorro, que tem cavalo, que cuide né aqui tem um pessoal que tem cavalo, cuida mas a noite aqui também é cavalo, é cachorro, gente né, vamos né, vamos ter um pouco mais de carinho com os animais né sem contar que é crime né, mais uma vez, né, vai ter problema se você conseguir descobrir quem fez isso hein vai ter problema né vai, 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 vai parar na justiça né vão levar para a polícia, não tenha dúvida disso então você quer ter o seu animal? Tenha meu amigo eu gosto de animal, eu tenho animal mas eu cuido homem do céu, tem que cuidar né agora me fala uma coisa, é, o canil eles coletam, eles buscam animais doentes de rua essa aí é de rua, faz um pedido para o canil canil municipal de Apucarana por gentileza pessoal tem animal doente aqui tá, eu não tenho condições de cuidar se eu tivesse, e não são seus e não são meus, eu já tenho cachorro aqui então né, pessoal do canil por gentileza ó, rua Equador 298 vem aqui, eu vou ficar o dia inteiro, não vou nem trabalhar hoje vou ficar para cuidar, para não ser atropelado né quem gosta de animal sabe do que eu estou falando que bairro que é esse aqui? aqui é o Charles Chaplin, Avenida Equador aqui no final dela? final da Itararé final da Itararé? no Itararé esquerdo, não tem segredo aqui do lado aqui é o canteiro municipal então é muito fácil de achar aqui é, e esse, estou vendo um animalzinho bastante doente ali né? tem, tem, tem um animal que está muito doente muito doente mesmo então espero que o pessoal da prefeitura aí a nossa autoridade aí as ONGs também as ONGs se estiverem aí gente dá uma força para a gente aí e pedi para o pessoal que não abandone mais por favor, tenham consciência gente animal também, também tem tem sentimento, tem vida então tá certo, vamos mandar essa matéria para o ar espero que o canil tome as providências estou, estou, estou esperando pessoal estou o dia em casa o pessoal tem meu contato aqui vou estar pronto para receber o pessoal levar os animais porque a gente que gosta de animal né? corta o coração né corta o coração eu não sei se você quer fazer isso mas de repente deixar um contato seu para alguém de repente até fora né? que queira vir buscar e ajudar um veterinário você quer deixar seu contato? mas é claro sem problema meu, meu zap é 48998168151 pode me chamar aí pessoal que eu atendo se o pessoal de veterinário alguma clínica né? de repente tem um espaço né? pessoal, por favor tá aqui eu tô cuidando aqui vou ficar o dia inteiro não vou ter uns negócios para fazer mas não vou nem fazer né? vou ficar aqui cuidando dos animais para não ser atropelado né?